Só isso É, eu nem sei o que vai escutar, mas o cara falou muito rápido Então Porra, porra, porra E o fish é porra, não Nossa, esqueci dos dois, tá ficando rápido Não, deixa eu não gasto com a minha fish Vou gastar uma, duas, pouca bateria Ah, né O fish nem sai muito rápido, né? Isso é bom E a bateria É por fila Galera, quem já se inscreve no canal Ativa o sininho Pode ver toda a notificação Jogo do caralho Pelo amor de Deus Você deu uma foto aérea Não, vou tirar foto depois Conta até eu chegar Aí tem mais bicho não Eu vou pegar um pouco com a bateria Ah, não Não dá pra ser essa Caramba, isso é só com a bateria O que eu tenho? Isso Gasta um pouquinho Os bichos estão malucos Mas você é burro, né, Danilo? Ah, Chico Ah, por quê? Por quê? Ah, depois vai ter o 2? Não sei se vai ter o 2 Um dia eu posso trazer o 2 Um dia eu posso trazer o Jolly 2 Ah, não Vai ter que ver com a minha cara Baja, baja Acho que eu tô gastando, mas Bota aí Não quer preocupar Eu quero ocupar a energia Nem a hora da manhã Não quer preocupar a nossa energia Maravilhosa Oh, meu, tem que eu to gasto um pouco Ah, eu não posso manter a merda da bateria Ele é 4, tá de foda Foda-se Foda-se Vai Carrega Foda-se Ah O chico Eu vi Ah Esse O bicho Eu não consigo mamar merda Nem sei que você tem a letra da câmera Tá pensando em um bicho, isso é bom, isso é bom Isso é um ataque Não O bicho entrou O bicho entrou Ele entrou rápido Ele entrou não Deixa o bicho Deixa o bicho A galinha tá aqui Mano, fodeu Eu não quero morrer Nossa, mano Olha o tampo Deve ser que eu gastei Isso é merda Isso é merda Peraí, eu sou Eu vou morrer de primeira, galera Sério Sério Puta que me pare O que que eu faço Com meu próprio bicho Eu fico Boa, me ajuda esse trem Podeu de entrar Eu zerar esse trem Tá fechado Ô, eu sou um merda, amigo Tá quase Quanto passando Um pouquinho, cara Não falta Falta pouco Falta pouco Vai, passa Vai, passa Não passa Foda-se, cara Não passa Não passa, né Passa Passei É noite Esse Gugu 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 Sou foda demais Você é cobrador Joga do tempo Epa Ela bomba E me game Que E me game Normal Epa Caramba Eu Peguei Esse Que Que Pobre Esse Que É o É o É o É o É o É o É o Quem é Esse Bicho Deu Erro Zeramos Finalmente Só que Não Zeramos Vou Fazer A noite Seis Vou Fazer A noite Seis Eu Quero Tentar Passar Só A noite Seis A noite Está Deu Nas Com A noite Está Deu Nas Com Se eu conseguir completar 1.6, eu ganho mais um cheque, e se eu ganhar mais um cheque, eu vou ganhar! Se eu passar no meu barilho, eu consigo zerar o jogo, aí eu completo o jogo! Tá bom! O jogo! Ele tá lá, ele tá lá! Que boa câmera caçada! Ele tá lá, ele tá lá! Oi, beijinha! O que tá fazendo? O que tá fazendo? A não, porque ele já tá aparecendo, ele tem que deixar a porta fechada! O joio sumiu O joio tá lá, o joio tá aqui O joio tá aqui O elevador Eu tô mexendo pra poder acabar, já tá frita O joio tá aqui 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 Eu tenho que pegar uma energia Agora eu me fudei Fudeu pra mim 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 Fudeu pra mim